Música Música Pode parar que a viola chegou Começa o som de quebradeira Ou não dá pra ficar parado de bobeira Tem gente que quer, tem gente que não sabe nada Mas quando vê que lera, fala logo que é pancada Aqui, aqui, olha, levanta a mão direita Olha, levanta a mão esquerda, senhora Música Olha, sacode, sacode Olha, sacode, sacode Música 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 Pode parar que a viola chegou Música Pode parar que a viola chegou Com esse som de quebradeira Ou não dá pra ficar parado de bobeira Tem gente que quer Tem gente que não sabe nada Mas quando vê que der a bala logo que é pancada Aqui, aqui Olha, levanta a mão direita Olha, levanta a mão esquerda Olha, sacode, sacode 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 Sacode, sacode